Muito bem então, vamos lá, vamos que vamos Mas parece que encontramos alguns equipamentos da última vez, então vamos abrir a checada Ok, então temos uma nova armadura de shoulder e um novo helme também Então devemos equipar os dois O elmo aumenta em 2.4% o dano e o elmo o dano crítico em 3% e a ombreira em 3.12% o dano crítico O que se nós tentamos elevar os trapper leggings? Isso aumenta os stats Certo Em qualquer caso, vamos continuar Vamos ver aqui Acho que a gente pode pegar mais um desejo extra aqui Provavelmente está para 6% Agora, isso é onde fica interessante, porque agora podemos obter o guardian angel E nós podemos aumentar a sua porcentagem ainda mais Mas, como é que já está, é o suficiente A gente pode aumentar até um pouco mais a porcentagem com a qual a gente A gente pode recuperar até ainda um pouco mais a quantidade de vida quando leva o último golpe para morrer E agora, nós podemos aumentar um pouco mais nossos atributos aqui Nós temos 2.400 matérias negras Unidades de matérias negras Então, talvez, nós podemos ter um pouco mais crítico E talvez um pouco mais defensa E por exemplo, por exemplo, por exemplo? A gente pode aumentar a sua porcentagem com uma porcentagem E também pode restaurar mais saúde quando comer, provavelmente Eu acho que é melhor para a gente esperar um pouco mais Eu acho que é ok Como é que está agora Nós temos muitos sapos Nós podemos gastar mais Mais sapos Mais dork matter E nós podemos começar com um pouco mais de dogmas A gente pode, então, começar com um pouco mais de dogmas Obter mais matéria negra E obter mais unidades de seiva Acho que é uma boa Nós temos bastante semente E a gente pode fazer várias soluções aqui Eu acho que nós podemos começar com essa Eu estou muito curioso A partir do Will of the Kings Aqui nós estamos empréstimo Hyperborea Enemies são um pouco mais forte Eles têm mais de peso Eles têm mais de peso Nós temos que ser Cautizando com traps Mas, nós podemos obter 40% mais dogmas E 10% mais Dark Matter Eu acho que é tudo Nós podemos começar agora Os inimigos estarão um pouco mais fortes Eles dão mais dano Tem um pouco mais de vida Mas a gente serve mais Matéria negra E dogmas E olha só Que legal, hein Bom Vamos lá Vamos de novo Muito bem Vamos destruir mais uma vez Vamos entrar Vamos entrar mais uma vez Bah, gastou a semente Que sacanagem, cara Bom, agora vamos com essa Bom, essa aqui vai ser um pouquinho diferente A gente só vai receber um pouquinho menos de dogmas Vamos lá Eu acho que a gente pode começar com a lâmina parasita Eu acho que podemos começar com a lâmina parasita É uma boa maneira de continuar restaurando a nossa saúde Normalmente Um grupo de legiões são o suficiente para pacificar os rebeldes quando uma cidade declara sua lealdade à luz Mas a cidade dos canais é tão bonita Eu poderia ter uma conversinha com o líder ao invés de destruir essa cidade Ah, política Um mal necessário, mas eficaz A mão invisível que puxa as cordas de cada sociedade Muito bem Será que é um lugar novo e a gente não veio ainda? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? A porto de Venetia Venetia Acho que é assim se pronuncia Bom Aparentemente a gente não veio aqui ainda Bom, vamos Vamos lá então Ok, tem um chassol lá Vamos lá. Hum, nice. We can start with a rare gem. Então, descarga estática. Acertar um inimigo vai electrocutar inimigos próximos em 35% do dano inicial. E o efeito poderá se repetir até duas vezes. De repente, a gente pode esperar por uma arma mais forte. Achei bacana esses inimigos, umas estátuas, né? Aqueles inimigos que gostam. Ok, nós temos o Death Brulet. Vamos começar. Você não pode segurar. Aumenta a sua velocidade de movimento em 10%. Mas, para eliminar a maldição, eu tenho que matar 10 inimigos. Tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Ok, eu não posso me curar, mas a minha lâmina está me curando. Não que eu esteja reclamando. Oh, fiz lugar errado. Ok, eu não posso me curar aqui. Ok, eu não posso me curar aqui. Ok, um outro para ir. Mais um para acabar. Ok, eu não posso me curar aqui. 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 Ok. Não voltei ali, nem notei O que foi isso? A Royal Forge Posso aumentar o nível e a raridade Ah, interessante Hum, isso é bem interessante Acho que vou aumentar o nível Ok, nice Agora estamos fazendo mais dano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, ok Eu não esperava isso Eu não esperava que A bomba dele atravessaria a plataforma Ok, nós temos Healing Strike Strike, desculpa Nós temos aqui o acerto que cura Cada inimigo derrotado Recupere em 0.5 A vida Claro que é Porque eu não posso levar a dano deles Então vamos pegar E já vamos voltar lá também Pra pegar a descarga elétrica Right As coisas estão ficando interessantes agora Agora as coisas estão ficando um pouquinho mais interessantes aqui Hum Outra Forja Possivelmente tem mais um nível Mas eu não tenho dinheiro Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Vamos lá E aqui estamos É o final da fase É o final da fase Vamos lá Vamos lá 2ª fase do Porto de Venetia 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 Alright, very good. Wait, can I... Ah, I can. I can. Maybe I can use to my advantage as well. Hmm, another forge. Hmm, let's wait for it. There's a key... A bubble. Challenge? We have to face a challenge first in order to obtain... ...the key. Hmm. Hmm. Huh? Hmm... Hmm, hmm, hmm. Huh? Hmm, hmm? E aí Really Cara são muito chatos de bater nesses Nessas máquinas Those machines are annoying Really annoying E aí Nice It deals quite damage The battle The battle The battle Opa Isso interessa bastante a gente 25% 25% Aumenta a vida a máximo Vamos esperar um pouquinho E aí 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 Let's proceed Right Free Fruit Perpetual Uma fruta de graça aqui pra gente pra aumentar a vida máxima Tchau. Alright then. Ah, yes, another challenge. Great. To the right we go. There are lots of enemies in this level. Bastante inimigos nessa fase. E bem chatinho também. É anjo que cura. É os caras que jogam bomba. Tá louco? É as máquinas que voam. There are lots of irritating enemies this level. As I was saying, there are lots of irritating enemies. Flying machines, healing angels, and so on. It's time to go. It's time to go. It does. This is another hard game. It's time to go. It's time to go. It was time to go. I feel like I'm not. It was me going. I feel like I feel like I'm not even going to go ahead of it. Alright, new seeds, uma nova semente que a gente pode verificar depois o que é. Ok, vamos lá. Alright. Agora vamos para o final de volta. Que é o Upcourts. Essa gema é muito boa Essa descarga elétrica Ok, 3 gems, mas eles não são interessantes, então vamos lá E o final A final challenge Nice, we did great To the left, where our final path lies And we have another forge I think we can increase the rarity We can also buy a healing fruit And we can also increase one more level Because now we are facing the boss So, ah, we can't Oh, that's disappointing Well then, in any case It's time to face the boss Let's see what waits for us So, it's time to enfrent the boss Let's see what's going on Let's see what's going on Let's see what's going on There has to be something Teatrical Yeah? Tem que ser uma coisa bem teatral, né? Vamos lá Let's see what's going on Let's see what's going on Well, that's a good start Nice intro It's a puppet The boss is a puppet Really? Então, vamos lá Genova A donzela Das marionetes Ah, o rei da escuridão se aparecendo Marcando presença para Realizarmos algumas negociações É um grande prazer em saber Que a vossa graça tem abraçado A sutil arte da diplomacia Você realmente acha que eu vim para negociar? Achei que os cadáveres dos seus guardas decorando a cidade Deixariam minha posição clara Não há nada para negociar Você ficará onde você está Somente se o port de Venetia Mais uma vez jurar aliança à escuridão A vontade do povo pediu para abraçar a bondade da rainha Meu dever é fazer seus votos virarem realidade Eu não tive escolha, você não entende? Se você não escuta Se eu não escuto aos meus cidadãos A revolução se torna inevitável Você é a donzela das marionetes As suas cordas movem essa cidade E as mentes daqueles que moram aqui Não disfarce seu interesse na vontade do povo Bem, eu vejo que a vossa alteza entende como a democracia funciona Agora é quando as negociações começam O que o rei da escuridão pode oferecer em troca De reganhar a nossa lealdade? Para começar O fato de que sua cabeça permanecerá no seu devido lugar E também novas escolas, hospitais Mas isso vai levar algum tempo Não é o político do nada Não é o bastante A rainha da luz já nos presenteou com Toneladas de ouro E esse teatro maravilhoso E ela não está nem mesmo sentada no trono Imagina as coisas boas que ela dará a essa cidade E providenciará a essa cidade Quando ela for a que está puxando as cordas em eterna Quanto de ouro foi para os seus cofres pessoais? Você distribuiu essa riqueza com os seus cidadãos? As negociações acabaram Ah é? O porto de Venecia Permanecerá no lado da luz E não reconhece o monarca da escuridão Como o seu legítimo rei Eu vou te destruir e depois disso eu vou escolher um novo sucessor Alguém que realmente está atrás dos interesses da escuridão E as pessoas também Por que não? Então Vamos lá Vamos ver o que vai ser isso Ok Ah, eu tenho que... Oh meu Eu tenho que... Defeat um para atender o outro Man, isso é difícil Ok, agora é o seu turn! Wait... The purple ball is becoming faster and faster! Come on! As I said before, it's a real good thing we have the Parasite Blade, because it's restoring our health. It's a real good thing! It's a real good thing! Mais um pouquinho, a little more. Nice. Now for the other one. But I do not understand, when will I be able to hit her? Now is the time. Wait, 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 this is it? This is it? Wow, that's terrifying. That's what I can call a fatality. But it wasn't Fallen's victory. Nice, nice, nice though. We have a new scene here. What is this? Chaos Flower increases by one point the weapon level. Well, it's clear that we will get it. Here, okay. Wilder, selvageria aumenta in 17% of damage. But it's clear that we will get it. Nice, nice. Alright then guys, we did it. What is this? What is this? See you next time. You must remember that the scene in the video. I became a Deutschlandstern. We will kill you in a hand. And I'm done. I'm done. You have to pick up some candy, the other hand that you're on the other hand. Obrigado.